É de vaqueiro, falando de Féu do Protoções, esse sim é meu namorado. Tá chorando porque, se você tem um Deus, que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo, que você está passando, e mandou te dizer, que ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde você chegou, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde eu colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, que cuida de você, não dorme, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio, aonde você chegou, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Lembrar de onde você chegou, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você, não dorme, não, não, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai passar. Deus mandou te falar, que tudo vai passar. É de vaqueiro, falando com Deus. Deus manda, que vai passar. Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus que começa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Mas tanto grande eu sou Meus olhos vão ter o impossível Acontecer Deus de aliança, Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Seu de aliança, Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Tu és digno de toda a honra e toda a glória É o Senhor Jesus É o Senhor Jesus M一些 de todas as 62 A CIDADE NO BRASIL Tem mais em mim, quando o ferro está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está a revolta e uma não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti, Senhor E espero em ti Eu creio em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar E eu sei o tempo certo da vitória te entregar E esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidades pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim E comece a sorrir Eu cuido de ti O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Que o amanhã Então recebe Um abraço meu Pois dá pra mim Pois dá pra mim Mas cuido eu Eu cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido De ti Eu cuido De ti Descansa Descansa em mim E comece a sorrir E comece a sorrir E comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa 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 em mim E comece a sorrir Independente da situação que você está passando, meu amigo Nunca, nunca se esqueça Que o Senhor Deus está contigo toda hora Se inscreva no canal É bivaqueiro, falando com Deus Vê um tom protoções, esse sim é moral Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Eu amo tua presença E o sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver E aí Música Minha presença, teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ir Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ir Tudo que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder A tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder A tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória Quero ir mais perto Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória É o o o o o o o o o Música E é como o Leandro Borges diz Existem coisas que é só você e Deus É de vaqueiro falando com Deus Vem com todos os olhos, esse sonho é moral Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre essa ferida para quem não tem Remédio para corrala e forças para ti Não, 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 não Não se lamento para quem quer ver tua dor Não mostre só fraqueza aos inimigos seus Mostre só para Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus, é no altar Quando eu comprei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir ele disse vaqueiro Prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu 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 Toma teu vento aqui, toma teu trono, vem reina, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, apareça que o teu nome cresça, deixa este lugar, deixa este lugar. Apareça que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Apareça que o teu nome cresça, vem incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, apareça que o teu nome cresça, vem incendiar. Jesus, apareça que o teu nome cresça, deixa este lugar, deixa este lugar. Apareça que o teu nome cresça, apareça que o teu nome cresça, deixa este lugar. Apareça que o teu nome cresça, vem incendiar. Apareça que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Essa casa é sua casa, vem incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, vem incendiar. Eu moro. É de vaqueiro, falando com Deus Ninguém explica Deus Vem o tom por os olhos Esse seu é moral Nada é igual ao seu redor Tudo se faz ao seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Eu hoje ia praticar Ou me que vem pra distanciar Pode alguém até duvidar Mas sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Teremos sua atenção No silêncio eu encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Botar-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que lá eu cresci Ele já era Deus Se revelou a Deus Do crente e ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Todo se faz no seu olhar Todo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Eu hoje ia pra explicar Eu hoje ia pra explicar Ou me que vem pra distanciar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio eu encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Notar-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que lá já o crescer Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica E se duvidar Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica E se duvidar Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Andar-me e beber Da água na fronte da vida Antes que o ar já morresse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus